GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pra você Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vim pro rolê animar, só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Eu não vim morçar batalha, sabe eu corto com a navalha Que quando eu faço o meu freestyle cê sabe que eu não tenho falha Eu não vim pra morçar amigão, sabe por que você se atrapalha? O meu freestyle faz os gritos do inferno parecer uma vibe de batalha Quem disse que no inferno tem grito, você não entende? Que lá o que tem mesmo é o silêncio, por isso que nós surpreende Se você não compreendeu meu parceiro, traga folha de um caderno Acho que o inferno é quente e bralho lento, mas é silencioso o inferno Sim, é silencioso, só que eu sou inteligente Só que isso foi uma forma figurada, o inferno que eu disse é o da minha mente Quem você vai falar que aqui não tem grito? Eu sei que temos dois infernos, o meu é normal, o seu não é esquisito Você conhece o meu inferno? Não em conhece nada Você não sabe que eu sou o próprio Dante, tô rimando na sétima camada Por isso agora eu te assassino, você não entende e eu sou mais lunático E na décima sexta camada do meu próprio inferno eu mostrei o lençol preate Sim, realmente, você falou que tá na sétima camada Isso que você falou quando você fez o seu verso camarada Só que o seu mundo é todo quadrado, sabe rimando Você fica aos pés, pra você achar o diamante do rap 10 mais 10 Que nem Minecraft, isso eu entendi, rima que é duradoura Mas eu sei que a vida real é cheia de camadas como se fosse cebola Eu também tenho camadas, eu sou cebola Por isso agora, meu mano, se você tentar me esfaquear pelas minhas costas Você vai voltar, é chorando Sim, na reveria, eu matei mais o cuzão Mãe, eu tô chorando, mas é só de alegria Você entendeu? Eu choro mesmo, rimo com meu coração É que eu sou homem pra caralho, eu posso chorar, eu não nego a minha emoção Filho, você tá chorando, você não entende o que eu serei Chorando por matar o seu amigo, onde foi que eu errei Por isso que eu sou sensei, eu penso por oito, eu sou rei E agora eu te ensinei Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do guri Fazer o caldeirão e tudo que vai Volta! Faz o passo pra frente aí, mano, vamos fazer ferver Encosta mesmo, agora eu vou puxar o grito Vai, GG, benzinha Então já levanta, amor! J.J. J. 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 Você chorar de alegria quando mata o teu oponente, não teu inimigo Depois disso, você olha no espelho e vê que o mundo não gira em torno do teu umbigo O que eu tô entendendo, é que você vai pra casa todo sorridente Geração de Jeffrey Damer, onde eu vejo gente comendo trajente Nossa, olha como você rima e você fica espelho Porque você viu o seu pecado quando olhou no espelho O meu umbigo não gira em cima do mundo Amigo, na improvisação, o meu umbigo no meu mundo Eu nasci com um cordão Ombelical pra se alimentar Por isso agora, meu mano, você não entende Eu vim pra despistar Você tá conectado com a tua mãe E eu vim pra te acordar Só que hoje em dia é hora de virar Do teu cordão vou cortar Pode cortar o cordão, amigão Sabe o que eu faço de improvisação Porque hoje eu vou honrar Todas as vagas me explicaram no chão Sabe o que eu sinto quando eu tô na batalha Explico que eu não sou moleque Parece que eu tô dentro do vento Quem gostou disso, tô tec Que gostou disso, tô tec Eu sei que esse é o destino Pessoas pensam com destino Outras só usam o intestino Ah, você não entende Por isso agora, tô evoluindo Meu pai falava, aborta esse moleque Minha mãe falava, eu vou criar meu filho Realmente, isso é realidade Olha que coincidência sua história Tem várias da comunidade Você rima com seu intestino Quando você rimar, você tá de toca Pelo visto, o intestino grosso Tá conectado na sua boca Rima depravada Você não entende nada Não conhece a minha caminhada Acha que é foda O beat dá até uma travada Eu vim com o intestino grosso na minha garganta Pra cagar em cara de privada Olha que coincidência Não conheço a caminhada Esse é o repeat Não conheço sua caminhada Sei que eu não conheço o compasso do beat Esse é o rap de hoje em dia Rimando você é um escroto MCs que cagam pela boca Cresce no seu hype Caga nos outros Vencerou! 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 E aí, Neres, começa, certo? Mesma fita Duas rimas, quatro vezes Isso aqui tá vivo, vem Neres! Boa noite, Batalha dos Estudantes Boa noite! Vamos de marcha! Não! Ó! Moninha lá em cima É outra na imparte Com o Sommo Lejo A balança o Quadril O que? Mato de cara no trilho Vamos de cara no trilho Moninha lá em cima É outra na imparte Com o Sommo Lejo A balança o Quadril O que? Mcs que cara no trilho E Ey! Exce em cara no trilho Prô, pô, pô, vô Uô, ô, ô Uô, ô, ô, ô Uô, ô, 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 ôactive carat, ôhe Uô, ô, ô, ô E até o Adão negro, sabe por que que quando eu faço verso essa é reveria? O tono que você senta eu quebro, que eu quero acabar com essa monarquia Acaba com a monarquia, meu mano, coroas não tão na minha cabeça Tão do meu lado, batendo palma pra rima, tenha certeza Eu também sou Adão negro, por isso agora você dá ânsia Quando eu grito Shazam, volto a ser uma criança, recupero o brilho da infância Não, 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 isso não é verdade Porque sua mãe engoliu o pecado, você já nasceu fazendo essa maldade Sabe qual é a caminhada? Minha rima é escrota E lá na escola é do Espírito Santo, quem é desacupada na outra Minha mãe engoliu o pecado, nessa você tá errado Você não entendeu, mano, que eu sou só um pivete que é desajustado Pelo contrário, por isso agora, minha rima é verdadeira O que minha mãe engoliu foi um monte de sapo pra criar dois filhos solteiras Sabe por quê? Eu faço o verso e eu tô endemoniado Minha mãe engoliu tanto sapo que meu pai era o tal sábio tarado Sabe por quê? Oh, 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 oh Venha miliu o pecado sim Sabe por quê? Eu falo a verdade Sua mãe também, ela é pecadora No mundo ela não é apenas sua santidade Sua mãe vomitou um sapo Depois chamou ele de filho Por isso agora, faço esse pivete entender Que eu sou um trem, você é apenas o trilho O seu pai era o sábio tarado Por isso agora, você não entende os dizeres Me chame de Ben, pois eu trouxe tuas dores E essa é te ven Publicado A dor que você trouxe sete vezes Só que hoje eu vou te matar, vim mostrar Minha dor de nove meses Cê entendeu pra caramba, meu amigão? Sua rima é escrota Vem acabar com essa porra de uma pessoa fazer mal a outra Nossa, dor de nove meses? Essa daí não entendi Mas escutei, depois eu me surpreendi Essa rima me rendi Não tô compreendo nada, meu mano Por isso agora você é um safado Aprenda que ter gases embaixo do intestino Não é equivalente à dor do parto Autoconsciente, hein? Autoconsciente, falou